Fala galera, meu nome é Henrique Alves, muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais uma lista super especial e dessa vez falar sobre 10 curiosidades de Westworld, série original da HBO. A primeira curiosidade dessa lista tem a ver com o tema de abertura de Westworld. Ele é de autoria do Rob Fang, mesmo autor da abertura de Game of Thrones, que é outro grande sucesso do canal. Quando eu descobri que o autor das aberturas era o mesmo, eu entendi uma coisa. Toda vez que eu assisto Westworld e começo a tocar aquela música de abertura, eu quero colocar o volume da televisão no último volume, mesmo a vontade que eu tenho quando estou assistindo Game of Thrones. A segunda curiosidade tem a ver com os custos da série. A primeira temporada de Westworld custou nada mais, nada menos do que 100 milhões de dólares. Como a primeira temporada teve 10 episódios, fazendo aquela soma bem rapidinho, cada episódio custou uma média de 10 milhões. A terceira curiosidade tem a ver com o diretor Kent Tarantino. Ele foi sondado pela HBO e pelos produtores para dirigir o piloto da série, só que ele recusou oferta. Eu fico imaginando o primeiro ou qualquer outro episódio de Westworld sendo dirigido pelo Kent Tarantino. Teria sangue para todos os lados e eu tenho certeza que eu ia amar. A quarta curiosidade tem a ver com o ator Anthony Hopkins, que interpreta o Ford na série. Após 25 anos, o ator voltou a interpretar um personagem de televisão por mais de dois episódios. A última vez que isso aconteceu foi em 1991, quando ele participou da minissérie Great Spectations. A quinta curiosidade também é uma informação. O ator James Marsden, que interpreta o Ted na série, em uma entrevista disse que o Westworld terá pelo menos 5 temporadas. A sexta curiosidade tem a ver com o filme que inspirou a série. O Westworld é um remake de um filme com o mesmo nome da década de 70. No filme, os robôs que são os vilões, um pouco diferente do que acontece na série da HBO. A sétima curiosidade não fazia ideia que existia. O Westworld da HBO não é a primeira série que adaptou o filme para a televisão. Em 1981, o canal CBS lançou a série biote do Westworld, só que não fez muito sucesso e só durou uma temporada. A oitava curiosidade tem a ver com o autor da série, Jonathan Nola, que também roteiriza e produz o Westworld. Ele é irmão do outro diretor muito conhecido, Christopher Nola, diretor responsável pela trilogia de Batman e tantos outros filmes de sucesso. A nona curiosidade tem a ver com as semelhanças entre o Westworld e a franquia de filmes Jurassic Park. Não é uma simples coincidência esse lance de parque, de máquinas se revoltando. O autor e diretor do filme de 1973, que é o Michael Keaton, também é o autor do livro que inspirou os filmes de Jurassic Park. A décima e última curiosidade tem a ver com o sacrifício. O ator Ben Barnes, que interpreta o Logan na série, quebrou o pé, só que não avisou pra ninguém. Ele gravou durante muito tempo com o pé machucado e incorporou a mancada, né? Ele tava andando mancando com o estilo e a característica do seu personagem. Em uma entrevista, ele disse que sentia muitas dores, mas segundo ele, valeu a pena. Essas são as 10 curiosidades sobre o Westworld. Espero que você tenha gostado do vídeo, pois eu curti demais fazer ele. Falar de Westworld sempre me deixa feliz, pois essa série mora no meu coração. E você? Gostou dessa lista? Tem outras curiosidades que eu não falei, que você acha interessante? Deixa nos comentários. Quer saber curiosidades de outras séries? Também pode pedir nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilha o vídeo. Isso é muito importante pro crescimento do canal. Eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama as séries, esse é o canal certo pra você. Pode se inscrever sem medo. Siga minhas redes sociais, que é o Robinho e que é o Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! Tchau, tchau.